Direct Borrachas, presente na Feicom, a maior feira de construção da América Latina. Também uma tremenda empresa que vem com essa novidade. Você transforma a sua parede, sua casa sem obra, sem sujeira, num dia só, né, Monica? Exatamente, Adilson. Hoje estamos aqui, gente, com a solução. Durabilidade, resistência, economia. Hoje você arruma a sua casa e meia hora você consegue... Fazer uma parede inteira. Exatamente. Sem sujeira. Vamos mostrar como é fácil você vir. Dupla face, ó, você tira aqui, ó, a fita, fixa bem na parede e já tá resolvida a sua solução. E são vários modelos pra você conhecer. A partir de quanto? De 220, com uma caixa com 22 peças, tá? Tem lançamento. A placa é 30 por 30, lançamento Fend, na cor Fend, o ripado e o Milano, que está sendo a sensação do momento. Então, pra conhecer mais, tem o Showroom, vamos passar o endereço. Isso, a Olleviari Vosato, 760 Mauá. Tem QR Code na tela, tem também, olha, direct, borrachas, né? Você põe o arroba, conhece todas as redes sociais, aponte seu celular e venha conhecer porque é fantástico.